Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como criar uma conta no seu Playstation 4. Essa conta serve para você baixar aplicativos, comprar jogos e realizar assinaturas no console. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. No primeiro passo desse tutorial, você vai pressionar o botão Playstation do seu controle. Nesse menu, selecione a opção Energia. Agora vá até a opção Fazer Logout do Playstation 4. Agora novamente pressione o botão Playstation do seu controle. Nessa página, vá até a opção Novo Usuário. Aqui selecione a primeira opção Criar um Usuário. Agora você vai concordar com os termos de contrato da Sony. Aqui selecione a opção Aceitar. Nessa página, selecione a opção Seguinte. Nessa página, em Iniciar Sessão na Playstation Network, selecione a opção Criar uma Conta. Nessa página você vai informar o seu país, idioma e data de nascimento. Aqui você deve ficar atento à informação da sua data de nascimento. Se você tiver menos de 18 anos, pode ser que você tenha restrição em algum jogo, filme ou série. Então digite esses dados e selecione a opção Seguinte. Na próxima etapa, você vai digitar o seu estado e o seu CPF. Nessa etapa, você vai inserir o seu endereço de e-mail e sua senha. Na primeira guia, você vai informar o seu e-mail. Utilize aqui o endereço de e-mail válido que você usa no dia a dia. Eu aconselho você a utilizar e-mails seguros como Outlook, Hotmail ou Gmail. Na segunda guia, você vai criar sua senha para a conta PSN. Sua senha deve conter pelo menos duas letras, números e símbolos. Na terceira guia, você vai digitar novamente sua nova senha e selecionar a opção Seguinte. Aqui você vai escolher um avatar para a sua conta PSN. Aqui você vai criar uma ID online para a sua conta PSN. A ID online é o seu nome ou apelido na comunidade PlayStation. Nessa página, crie sua ID online e digite seu nome e sobrenome. Resumo de privacidade do PlayStation. Aqui nessa página, selecione a opção Continuar. Aqui nessa página, você vai realizar a configuração de privacidade da sua conta. Aqui fica o seu critério, vou selecionar a opção Seguinte. Aqui você vai configurar quem pode ver seus amigos, seguidores e outras conexões. Aqui fica o seu critério realizar essa configuração e vou selecionar a opção Seguinte. Aqui você vai escolher quem pode ver o seu nome verdadeiro e se comunicar com você. Aqui também fica o seu critério, vou selecionar a opção Seguinte. Agora você vai concordar com os termos de serviço e contratos de usuário da PlayStation Network. E pronto, a conta no PlayStation 4 foi criada com êxito, aqui eu vou selecionar a opção Seguinte. Agora você vai acessar o e-mail utilizado na conta PSN. A Sony irá enviar para você uma mensagem de verificação. Na mensagem recebida, selecione a opção Verificar Agora. Agora no console, selecione a opção Já verificado. Adicione uma imagem de capa para o seu perfil, aqui você vai selecionar a opção Seguinte. Aqui nessa etapa, para deixar a sua conta mais segura, você vai poder configurar a verificação em duas etapas para a sua conta, aqui fica o seu critério ativar essa verificação. Nessa página, você pode adicionar o seu telefone à sua conta no PlayStation 4, aqui fica o seu critério realizar essa configuração. Seu telefone pode ser utilizado para a restauração da conta PSN. Nessa etapa, a Sony vai te oferecer a assinatura PlayStation Plus. Aqui fica o seu critério assinar. Nessa etapa, você pode configurar o controle parental da sua conta, aqui eu vou selecionar a opção Ignorar. Suas informações de início de sessão do PlayStation Network foram salvas nesse PlayStation 4, aqui eu vou selecionar a opção OK. E pronto, a conta PSN no PlayStation 4 foi criada. A partir de agora, você já pode baixar aplicativos, comprar jogos e fazer assinaturas no console. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.